Márcio Gonçalves Não tô valendo pra você terminar Mas se quiser não me ganhe ainda hoje Dá tempo Até o pause no seu relacionamento Faz amor comigo só hoje Faz amor comigo só hoje Se ele te ligar cê faz com o doce Faz amor comigo só hoje Faz amor comigo só hoje Se ele te ligar cê faz com o doce Faz amor comigo só hoje DJ Márcio Gonçalves Pega a saudade do seu corpo no No estrelas Do seu peixe com o sabor Márcio Gonçalves Márcio Gonçalves Márcio Gonçalves Márcio Gonçalves Márcio Gonçalves Márcio Gonçalves Se ele te ligar cê faz com o doce Faz amor comigo só hoje Márcio Gonçalves Curta a nossa página no Facebook Facebook.com barra DJ Márcio Gonçalves Márcio Gonçalves 2 Dl. A